O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, recebeu mais de 1,9 milhão de pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022. Os interessados saberão se tiveram a solicitação atendida na próxima sexta-feira, dia 22 de abril. Quem tiver o pedido indeferido poderá entrar com recurso de 25 a 29 de abril, com os resultados sendo previstos para 6 de maio. O INEP ressalta que, mesmo com a isenção garantida, o estudante tem que fazer a inscrição para o Enem 2022 na página do participante. O edital com as regras para inscrição ainda não tem data definida para ser publicado. Foram divulgados nesta terça-feira os resultados definitivos da prova objetiva e os preliminares da prova discursiva da primeira etapa do Revalida 2022. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. O prazo para entrar com recursos relativos à prova discursiva vai até o próximo sábado, dia 23. A publicação dos resultados finais da primeira etapa do Revalida 2022 está prevista para o dia 11 de maio. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai contratar uma empresa de consultoria para elaborar um plano de negócios com vistas à ampliação da conectividade à internet na micro-região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. A ação vai atender os municípios de Atalaio do Norte, Benjamim Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Jutaí, Tonantins e Fonte Boa. E também as cidades fronteiriças de Letícia, na Colômbia, e Santa Rosa, no Peru. As empresas interessadas em participar da seleção podem apresentar propostas até às 9 da manhã da próxima segunda-feira, dia 25. Elas podem ser enviadas para o e-mail comissão.licitação.iica.int O processo de escolha será coordenado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, que tem a inovação tecnológica como um de seus eixos transversais de ação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.